Salve galera, hoje vamos falar do teclado Stealth 01 da Galax, para quem não sabe, a Galax virou parceira, patrocinadora deste canal aqui, deste humilde reviewer que vos fala, e cara, eles mandaram uma série de negocinhos maneiros para nós que somos gamers, e cara, já testei todos, estou me divertindo com todos, e é isso que você vai ver hoje, demorou? Mas antes aqui ó, mas antes, só dar um bico aqui no cafezinho, cafezinho para legal a sua vida, tá bom? E aí, está preparado? Quer comprar um tecladinho maneirão, até entre 300 e 500 conto, dependendo da promoção que você pegar aí, vamos comigo rapaz, vamos comigo, deixe seu like, se inscreve no canal, link de curso de edição de vídeos na descrição, bora, vamos começar essa bagaça. E como eu havia falado para vocês, é sobre aquele cara que está aqui, esse cara aqui ó, aquele cara ali ó, tá vendo ali, aquele cara ali ó, o Stealth 01, que nós vamos falar hoje, tá? Então, pegue sua pipoca, sua Coca-Cola, se você está procurando um teclado, ah, eu quero comprar um teclado, não sei, teclado aqui, eu estou falando de Switch Blue, é o xodó da casa, embora este teclado tenha uma coisa muito maneira, que é, ele vem com mais oito switches pretos, cara, switch Black, então, você vai ter a oportunidade de usar o Switch Blue, se você curtir, você pode usar o Black, então, você vai ver no vídeo aqui, fiz um, a Manuela fez um review aqui, também, para você, ó, daqui, a outra coisa, que ele é muito legal, que eu gostei muito, que ele vem com dois conectores USB ali, para você carregar o seu celular, para você ligar alguma outra coisa, a conexão USB, que você precise, cara, isso é maravilhoso, ah, e muito doido, eu liguei o meu celular na conexão USB do teclado, ele não só começou a carregar, como também, ele consegue transferir dados do PC para o celular, velho, ou seja, seu teclado virou um hub ali também, além de ser um teclado gamer, virou um hub USB, velho, cara, o negócio, meu, parabéns a Galaxy, mais uma vez, por esta maravilha da tecnologia, e, segue o vídeo aí, maluco, segue o vídeo aí, meu irmão, 1,80 de cabo ali, RGB, com várias funções de iluminação, velocidade de iluminação, intensidade de luz, que é o que, ah, e o melhor, cara, é o melhor, que é o que, eu gosto muito de teclado com alfanumérico, tá, e aí, ele também traz o padrão BR também ali, pelo menos eu consigo usar no padrão BR que eu estou acostumado, e também ele vem com apoio, assim, ó, tá ligado, pra você colocar o seu pulso, o seu punho ali, que você fica várias horas, por exemplo, eu, no final de semana, eu faço 10 horas de live, quase, então, esse suporte me ajuda para Carambex, beleza, vamos pro review aí, vou te mostrar as imagens aí, pô, para de chorar aí, pô, Tchau, 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 tchau. 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 com switches blue and black ele vem com oito cara, oito switches black pra você fazer o teste aí e ver qual que é o melhor isso é maravilhoso cara, isso é maravilhoso isso é muito bom e cara, só tenho a agradecer a Galaxy mais uma vez pessoal do Teclame, um forte abraço e ó, tô te esperando você hein, bota uma ficha contra aqui pra não jogar o Rebirth Eyes, tá? o rei da Ciccob com o Car98 está esperando você ali na salinha da prisão em cima do andar da cozinha tá bom? na frente da caixa d'água ali quando você sabe minhas play ali coloco meu truque, quero ver você entrar fechou, é isso então nos vemos no próximo review falarei do Stealth 03 que é mais um teclado da Galaxy vou falar aqui do Slider 01 mouse maneirinho da Galaxy vou falar desse ou será que eu vou falar desse outro cara aqui vou falar desse outro cara aqui ou será que eu vou falar daquele cara ali aqui ó, o Sonar, Sonar 01 da Galaxy eu tô louco pra ver o Sonar 03, Sonar 04 cara, eu quero o Sonar entendeu? eu quero testar tudo e falar pra vocês dar boas dicas de hardware periférico pra vocês pra gente continuar na nossa gameplay fechou? então nos vemos no próximo vídeo psss! keep salivating me oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal